E aí meus delináticos, quero hidratação caseira aqui, deixe seu cabelo bem alinhado, bem brilhoso, maravilhosamente, achim, 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 como o meu, com esse brilho, com este balanço e um cabelo bem alinhadinho, quer saber, quer saber, vem ver o vídeo e aprender comigo. E aí 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 Rolou leite, rolou açúcar Qual foi mais? Óleo de coco, tá? Hidatação aí da sua preferência, tá bom? E a gente tascou nos fios Por quê? Porque eu sou dessa, tá? E gente, olha isso Olha como ficou o cabelo Bem alinhadinho Bem brilhoso Bem soltinho Bem nutrido, bem hidratado Eu amei essa misturinha Tá? Bom, meus amores, eu deixei a minha misturinha Agir os cabelos durante uma hora Tá? Enxaguei E condicionei Eu deixei o cabelo secar e vim com a escova rotativa Como eu faço sempre Só pra Modelar o cabelo mesmo Porque eu não tô usando muito prancha E nem escova Mas vocês podem finalizar aí o jeito que vocês desejarem Se vocês apitarem escovar e pranchar Essa misturinha facilita Bastante aí na sua escovação Tá? Ela é um alinhamento dos fios Então pra quem tem um cabelo liso E um cabelo alisado Quimicamente Ela vai dar aquele alinhamento Ela vai ajudar no seu liso Tá? Você pode fazer essa mistura Uma vez na semana Ou a cada 15 dias Fica aí a critério de vocês Tá bom? Eu uso a cada 15 dias Tá? E eu adorei Já é a terceira vez que eu faço E por isso que eu vim trazer pra vocês Mas antes disso Vamos pra colinha Né? Eu vou dizer a vocês algumas coisinhas aqui Dos benefícios do que eu fiz Tá? O fermento biológico Nesse cabelo Ele contém Minerais Proteínas Aminoácidos Vitamina B Tá? E por ele conter Biotina Serve também Para fortalecimento Crescimento dos fios Tá? E combate a queda Ói Que o fermento faz Não serve só pra bolo Né? Mas calma Não exagera Não vai botar fermento Em tudo que é buraco E você usar no cabelo Tá? Excesso De vitaminas demais Não faz o cabelo crescer Tá? Às vezes você tá fazendo as coisas Com tudo Com excesso aí E não tá tendo resultado É a mesma coisa que eu falo Queratina demais no cabelo Dá quebra Tá? Leite Contém vitamina A B12 E D Cálcio Potássio Fósforo Proteínas E as suas gorduras Serve para uma maravilhosa Hidratação profunda Nos fios Quem não gosta de passar leite nos cabelos Eu gosto Vinagre de maçã Possui acidez Necessária Para fechar Estas cutículas Tá? Do cabelo Dá brilho Maciez E com Deixa o cabelo com menos volume O açúcar Ele sela as cutículas Dá maciez E brilho O açúcar Dá um brilho maravilhoso No cabelo E pra quem tem cabelo Grosso Tá? Eu indico vocês Usarem hidratação Com açúcar Que vai ajudar Afinar Afinar mais os fios Pra quem tem cabelo fino Abusa do mel E do óleo De ricino Menina Por quê? Porque ajuda a engrossar E uma dica legal Minha mãe testou Durante dois meses O tio Nátil Engrossador Gente Esse shampoo É maravilhoso Pra quem tem cabelo Super fino Tá? Ele engrossa os fios Fortalece E dá crescimento Ótima dica, né? Só com dica boa Pra vocês Tá? Bom, meus amores O que eu achei Dessa minha misturinha Ele alinhou Bastante Os meus fios Tá bom? Hidratou bastante O cabelo Na hora que você Tá fazendo Que você coloca As seis colheres De leite morno O negócio Começa a subir E você fala Vai dar merda O negócio Começa a subir E você fala Vai dar merda Aí você passa Nos cabelos Deixa agir lá Por quarenta minutos Ou uma hora Ou por duas horas Aí vai depender De você Certo? Eu deixei por uma hora Enxaguei E condicionei E você finaliza Aí do jeito Que você desejar Certo, meus amores? Como eu falei Pra quem tem cabelo Liso E alisado Quimicamente Ele vai ajudar A alinhar mais os fios Manter seu cabelo liso Tá bom? Alisamento temporário Tá? Na próxima lavagem Ele vai sair Né? Você continuar fazendo Ele vai mais ainda Ajudando a alinhar os fios Pra quem tem cabelos Cacheados O que vai acontecer Ele dá Uma ótima hidratação Nos fios E ajudar A soltar os cachos Lembrando que Cada cabelo Tem sua sentença Tá? Não é porque Deu certo no meu cabelo Que vai dar certo No seu cabelo Tá bom? Vamos botar isso Assim Um ponto Quando a gente fizer Qualquer coisa Que alguma blogueira Dê uma dica A vocês Tá? Não vai xingar Coitada Porque coitada Não tem culpa Às vezes seu cabelo Não se dá Com o que eu indiquei E às vezes O que você me indicou O meu cabelo Não se dá Tá? Porque cada cabelo Cada cabelo Cada cabelo Reage diferente Certo meus amores? Essa aqui foi a diquinha Da Lili Se vocês fizerem Essa hidratação Deixa aqui nos comentários Pra mim Que eu quero saber Tá? Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra que o YouTube Não lhe mande notificação Porque não adianta Você ativar o sininho Porque vocês não recebem notificação Eu não sei pra que o YouTube Inventou esse negócio Esse sim Ele não manda notificação Dos vídeos novos Ele tá mandando notificação Dos vídeos antigos Vai entender Mas tudo bem Coisas do YouTuber Tenha paciência Tá bom? Então se inscreve no canal Ativa o sininho Tá? Dá seu like Pra eu saber que você Tá gostando do vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau, meus amores